Estamos no centro de Brisbane. Não é foto, é vídeo. É vídeo. É vídeo. Aqui é Queen Street Mall. Dá acesso ao shopping da Broadway. Acredito que eu não tenha nada a ver com a Broadway. A rua está um pouco lotada de gente, mas... Que dia é hoje? Hoje é sábado? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Talvez mais tarde fique mais lotado. Mas tem umas lojas. É um calçadão aqui. Está ficando embaçado. A gente foi a uma loja ali que estava tocando funk brasileiro. O Brasil com todos os lados. Aham. Está ficando embaçado essa bosta. Esse tipo é ele. Aqui tem que ser todo dia. Ah, que chato. Nesse momento eu me retiro do vídeo. Não, calma aí. Voltando. Voltando a parte informativa da cidade. Sim, tem o calçadão que é bem bacana. Tá, fica embaçado toda hora. Sei lá por que motivo. Então, ouçam só. A gente veio aqui logo que a gente chegou em Brisbane. Naquele meio ali onde tem aquela construção. Milhões de pessoas bêbadas limitando por todos os lados. E só uma hora da manhã. Imagina o que que não acontece às três. Tem duas blusinhas ali por cem. Acho que eu vou levar. Para, para de loucura. Qual que é a próxima parada? Banco da Talitinha. Banco da Talita. Mas acho que antes a gente passa lá no outro. Outros mil vídeos. Olha ali o que a gente vai levar de presente pessoal do Brasil. Aqueles bichinhos ali. O máximo que a gente vai levar, quanto que é? Três por dez. Não, tá caro. Já vi mais barato. Não, dez por três é o nosso negócio. Vamos lá ver o que você quiser. Ó, cinco por dez. Que que é isso? Começando a esquentar. Esse mesmo. Olá. Fiançada feita, galera. Banco da Talitinha. Boa noite. Jesus. Onde que ele vai nisso? Sei lá. Vai pra lá. Oi, Tia. Oi. Maria cheia de graças. Então beleza, né? Talitinha lá, no banco. Bonitinha, ó. Espero que agora ela me pague. Ah, me tira. Todo mundo esperando a Litinha pagar